Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição ao vivo aqui do Cidadania. Pois segundo especialistas, o autismo é uma síndrome complexa, mas muito mais comum do que se pensa. Uma das estatísticas, para se ter ideia, uma das estatísticas mais aceitas, é a de que exista uma criança autista para cada outras 110 crianças. Amanhã, dia 2 de abril, é o dia mundial de conscientização do autismo. E por isso, nós resolvemos aqui no Cidadania tratar esse tema mais uma vez e discutir toda essa questão social que isso implica. Nós estamos recebendo a diretora operacional do Instituto Autismo e Vida, Marilene Leite Simansky, e a diretora executiva desse mesmo instituto, a Renata Costa Bonotto. A gente reenfatiza que no começo do programa, você pode participar do programa através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVL. Só quero dar boa noite, as boas-vindas. Boa noite. Mas antes de já fazer a primeira pergunta para vocês, eu só peço, porque está ocorrendo um evento muito importante no centro aqui da capital. Nós vamos acompanhar agora a programação da Semana da Democracia. E agora, ao vivo, está ocorrendo a inauguração do Museu dos Direitos Humanos do Mercosul. E quem nos traz a informação é a repórter Anália Bart. Boa noite, Anália. Boa noite. Olha, no ano que se descomemora os 50 anos da ditadura militar no Brasil, que perdurou até 1985, nós estamos ganhando um museu, Museu dos Direitos Humanos do Mercosul, aqui na capital do Rio Grande do Sul, porque o nosso estado faz fronteira com, claro, Uruguai e Argentina, dois países que também sofreram muito com o golpe militar. Então, nada mais justo que a gente também receba este museu, que tem coisas muito belas para serem vistas, doloridas. Doloridas, desculpe, dolorosas, mas que a gente não pode esquecer, porque esse é o objetivo desse tipo de museu, lembrar sempre, não esquecer. Bom, tem um show bem legal para acontecer aqui, mas porque está chovendo, não vai ser lá fora, vai ser dentro do museu aqui, na Praça da Alfândega, do Uruguai, Daniel Drexler e de Neto Fagundes. Daqui a pouco, eles vão começar o show. Esperando vocês. É com vocês aí do estúdio. Ok, obrigada, Anália. A gente está acompanhando. Ela que está lá no centro, no antigo prédio dos Correios, no Memorial do Rio Grande do Sul, e que daqui a pouco vem com outras informações também no Jornal da TVE, que está aqui na sequência do Cidadania. Mas, voltando aqui a nossas entrevistadas, a questão do autismo, o que mudou esse dia mundial de conscientização sobre autismo? O que mudou, assim, nas relações, na vida? Vocês têm muito mais palestras, vocês têm pessoas mais interessadas falando mais? O que ocorre? Sim, desde que nós começamos aqui em Porto Alegre, a nossa instituição, em 2011, nós já tivemos o primeiro dia, né, que nós festejamos e fizemos essa conscientização, trabalhamos nessa conscientização. Porque, na realidade, 2011. 2011 foi a primeira vez que foi marcada. Porque, na realidade, é o dia mundial de conscientização do autismo. E conscientização é justamente isso, é mostrar para a sociedade, conscientizar de que está inserido, né, o autismo está aí, que as pessoas têm que conhecer, que as pessoas têm que compreender, porque tu precisa apoiar para que tudo aconteça de forma mais fácil. Nós não podemos pensar que estamos distanciados, né, de coisas que não têm a ver com a nossa família, ou com... porque, de alguma forma, interferem. No teu caso, tu tens um filho... Um filho com síndrome de áspera, com 23 anos. Como é que foi o diagnóstico? Foi aos 13 anos só. 13? Foi aos 13 anos. Até então, agora, eu... Em função, assim, de toda essa convivência, do aprendizado, né, que a gente vai tendo, eu consigo identificar pontos em que eu não conseguia identificar lá, quando era bebê. Eu consigo verificar que, realmente, aquilo tinha a ver com autismo e, infelizmente, não tinha sido detectado, né? Até porque... Problema de conhecimento, né? De vivência. Como foi levando, assim, teve preconceito? O que que mudava? A gente teve muitas dificuldades. Tu consultavas, o que que tu notavas? Muitas dificuldades, né? Assim, ele teve, principalmente, na convivência na escola, porque comportamental, essa questão toda influencia bastante, né? Mas, a gente foi passando de escola em escola, naquela tentativa de melhorar. E, quando eu tive o diagnóstico, na realidade, muitas mães, quando tem o diagnóstico, elas passam por um período muito complicado, assim, de sofrimento. E eu tive, ao contrário, eu tive um período de alívio, porque aí eu soube o que fazer, eu fui procurar o que fazer e foi muito bom, assim. A partir de então, tanto que o meu filho é um rapaz independente, inteligente, tem uma série de... Mas, tem, sempre tem limitações que a gente tem que ir trabalhando, né? E quem não tem as duas, né? A gente tem que lembrar que todos os filhos têm algumas limitações. É aquela questão, né? A gente tem que ter expectativas, mas também tem que ponderar essas expectativas para não haver muita frustração, não haver problema de baixa autoestima com a criança. Mas, a gente também não pode colocar limitações, né? Como a Renata sempre diz, né? Possibilidades, a gente tem que oferecer. Renata, e pra ti, como é que ele dá? Porque, assim, até semana passada, não sei se tu acompanhasse, mas nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa e eles chegaram à conclusão que estão... Aumentou em 30% o número de autistas e muito em decorrência de que os diagnósticos são mais precoces e eles são mais firmes, né? Mais certos, como é que funciona pra ti? Como é que tu lidas? Nas tuas palestras, como é que tu fala essa questão do diagnóstico? É, tem muita... Várias perguntas numa só, mas vamos ver. É, tem muitas questões relacionadas a diagnóstico. Muitas pessoas dizem que é difícil fazer o diagnóstico. Na verdade, assim, ó, eu sempre acho que pra gente pensar em termos de diagnóstico, a gente tem que olhar o tripé que estabelece quais são os critérios, né? De inclusão dentro do espectro do autismo. Quais são? Déficit na comunicação, na linguagem, na interação social e questões de comportamento. O tripé do autismo, comportamento, linguagem e comunicação e interação social. Sendo que eu acho que a gênese é a interação social. Então, problemas na interação social comprometem o desenvolvimento da fala. E, é claro, às vezes, dificuldades no uso da linguagem e da comunicação vão impactar também o comportamento dessa pessoa. Se bem que também tem questões comportamentais que têm a ver com sensibilidades, né? Que têm a ver com toda a percepção da pessoa com autismo do mundo ao redor, né? Então, mas são, eu chamo, né? A literatura fala do tripé, né? Que estabelece os critérios. Então, assim, eu acho que a primeira questão pra se olhar pra autismo é a gente começar por aí. E eu acho isso, às vezes, mais acertado do que a gente pensar em termos de listagens, né? Ah, a pessoa com autismo, ela não tem emoções, né? E são mitos, né? Ou pessoas com autismo não falam. Mentira, muita gente fala e fala muito bem. Não consegue entender metáfora. Muitos entendem. Então, mas se a gente for ver todos os casos com autismo, tu vai ver que as pessoas têm alguma dificuldade na área da interação social, têm dificuldade na comunicação e na linguagem, mesmo, por exemplo, se elas falam, às vezes, tu vê que a fala pode ser monótona, tu vê um vocabulário, às vezes, muito sofisticado pra uma pessoa muito nova, uma formalidade no uso da linguagem. Então, tem diferenças no uso da linguagem e as questões de comportamento. Às vezes, as pessoas têm seletividade alimentar, comem, né, só determinados alimentos, que não é pra todo mundo. Tem as estereotipias motoras, tem alguns trejeitos. Então, são coisas que têm a ver com comportamento. Então, essas são as três entradas, eu acho, que auxiliam muito em pensar o diagnóstico, né? E no trabalho do Instituto, né? Que nós falávamos até há pouco, assim, quando mais conhecimento se tem de uma coisa, mais tu vai curtindo aquela coisa, tu vai apreciando, né? Até por conhecer o trabalho do Instituto, que leva tanta informação a tantas pessoas, que vocês também têm essa atuação no nível de desmistificar diagnóstico. A gente atua no sentido de... Claro que o diagnóstico sempre vai ser do médico. É, o diagnóstico é do médico. Mas os pais ajudam na observação, né? De colaborar pra que o pai também tenha, assim, uma visão, né, do que pode estar acontecendo, do que não pode, porque o médico, infelizmente pro médico é mais um paciente, mas é o filho, é o filho da gente, né? Então, a gente tem que ter... O pai geralmente busca bastante, a gente tem tido muito, muito... Nós temos reuniões na Amriggs mensais, onde a gente reúne, assim, em torno de 60, 100 pais e profissionais também, né, que estão interessados a desenvolver alguma coisa, a conhecer mais. Então, tem sido muito rico desde que a gente começou, porque a gente vê, assim, o quanto havia uma lacuna nesse sentido, que os pais, assim, se sentem muito, né, se sentem muito acolhidos, assim, desamparados no primeiro momento, mas nesse momento, se sentem acolhidos, assim, né? Qual é o papel da família, né, pra ajudar, pra melhorar essa relação do autista com o mundo, com... Ah, eu diria que é fundamental, né? Eu acho que tudo começa na família, né? Uma família... Por exemplo, a gente vinha comentando, né, a gente diz que quando tu recebe o diagnóstico, muitas famílias experimentam o luto, né? Então, a gente diz do luto à luta, né? E aí a gente identifica redes de apoio, acho que uma das propostas do Instituto Autismo e Vida é fazer esse apoio, principalmente. Então, a gente apoia a família fazendo acolhida, né? A Marilene trabalha bastante na acolhida, na sede, né? As famílias agendam, vão... Na RIGS também, a gente, às vezes, está lá e... Ah, recebi, faz uma semana o diagnóstico, recebi há um mês, não sei o que fazer. Então, nós não diagnosticamos, mas a gente indica um material, a gente indica uma leitura, a gente dá um abraço amigo, né? A gente informa sobre direitos e possibilidades para aquela pessoa, então, ela não se sente tão sozinha, né? Ela se sente acolhida. Então, a gente atua nessa... Nessa... Bastante... E na relação às escolas hoje, elas estão... O ambiente das escolas ainda tem problemas? Ainda é um desafio? Está melhorando também? Muito. Acho que sim. Bom, acho que da época, né? Sim, já houve progresso em várias situações. Temos que avançar muito, né? Temos que avançar muito, mas... Então, um dos temas mais recorrentes, inclusive, que os pais solicitam é a questão da inclusão, né? Inclusão na escola, inclusão no trabalho, inclusão na sociedade, inclusão... No teu caso, teu filho está na universidade. Não, não, ele não está, ele ainda não conseguiu. Porque, justamente, ele tem muita ansiedade, dificuldade de foco ainda, né? Ele está ainda no próximo... Mas ele já me disse que esse ano ele quer entrar, agora já está colocando... E a gente tem que respeitar... Ele quer o quê? Ele quer fazer a audiovisual... Produção audiovisual. Olha que bacana. É que ele gosta dessa área aí. Ele gosta de trabalhinhos, assim, nessa área. E vale o incentivo da família. Ele trabalhou uma época... Ele andou trabalhando uma época no Uniriter, né? Naquelas vagas que tem para aluno aprendiz. E acho que tomou gosto, assim, né? Ficou com vontade de ir para uma faculdade. E eu estou bem feliz. E para a gente chegar nesse ponto, que é a inserção no mercado de trabalho, a inclusão escolar, ela é fundamental. Assim como qualquer pessoa, se tu tem qualificação, tu se insere no mercado de trabalho com mais facilidade, para a pessoa com autismo também da mesma forma. Então, investir em inclusão escolar é também uma possibilidade de inclusão social e isso garante também para o futuro outras possibilidades de inclusão, né? Seja no mercado de trabalho, seja em outras frentes de atuação, né? Claro. Vocês aguardem só um minuto. Nós agora fazemos um rápido intervalo e voltamos com muitas outras informações e com a entrevista aqui no estúdio.